Leitura do livro do Êxodo Naqueles dias, Moisés levantou a tenda e armou-a longe, fora do acampamento, e dele o nome de Tenda da Reunião. Assim, todo aquele que quisesse consultar o Senhor, saía para a tenda da reunião, que estava fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia para lá, o povo se levantava e ficava de pé à entrada da própria tenda, seguindo Moisés com os olhos até lhe entrar. Logo que Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem baixava e ficava parada à entrada, enquanto o Senhor falava com Moisés. Ao ver a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todo o povo se levantava e cada um se prostrava à entrada da própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava para o acampamento, mas o seu jovem ajudante, Josué, o filho de Num, não se afastava do interior da tenda. Moisés permaneceu diante de Deus, invocando o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés proclamando O Senhor, o Senhor Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel, que conserva a misericórdia por mil geradições e perdoa culpas, rebeldias e pecados, mas não deixa nada impune, pois castiga a culpa dos pais, nos filhos e netos, até a terceira e quarta geração. Imediatamente, Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco, embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Moisés esteve ali com o Senhor quarenta dias e quarenta noites, sem comer pão nem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os dez mandamentos. Palavra do Senhor, graças a Deus.